Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante. Vamos falar de Galo por aqui, afinal, domingo tem Atlético Internacional, o Galo brigando para poder voltar novamente à liderança do Campeonato Brasileiro. Mas antes de mais nada, eu convido você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp para que mais gente possa participar desse bate-papo conosco. Vou levantar para você começar aqui, para você falar para a gente aí, faça um balanço aí, o que você está achando do trabalho do Sampaoli? Eu estou achando excelente. Há muito tempo a gente não tinha um time forte do Atlético, né? Ah, mas ele pediu contratações. Outros pediram, alguns foram atendidos também e não fizeram absolutamente nada. O Atlético é kamikaze? Pode ser. Mas é um estilo de jogo que me agrada bastante. Porque eu já falei isso outras vezes, velho, uma das maiores vergonhas da minha vida como torcedor do Atlético foi ter que escutar um repórter no Maracanã comparando o Atlético ao Madureira, no jogo em que ele foi derrotado pelo Flamengo por 3x1. Não dá, não dá. O Atlético foi muito covarde. Isso aí tinha que acabar mesmo. Então foi lá, encarou, já venceu lá esse ano e aqui foi 4x0 e 5x0 no total. Então o trabalho do Sampaoli tem... Ah, é verdade. Era para ter sido 5 aqui e ter feito 6 de novo deles, né? Mas de qualquer forma, eu estou adorando o trabalho do Sampaoli e torço muito para que ele dê sequência ao seu trabalho na próxima temporada. Mas com essa ressalva de fato. E até o Abras, ele fala muito lá na Rádio Super, né? É, tem que colocar garoto. Mas será que temos também garotos tão bons assim para eles serem lançados? Porque o momento é esse. Quando o mar está tranquilo é a melhor hora. Ótimo trabalho do Sampaoli até aqui, viu, Graham? O elenco do Atlético está disputando o título brasileiro. E ele já deu provas suficientes de que ele tem condição de brigar pelo título brasileiro. Pode não ser o elenco mais bem dotado tecnicamente, tudo bem, né? Mas ele é um elenco muito forte, sim. Eu acho que essas semanas aí em que o Atlético esteve muito afetado pela infecção do Covid-19, algumas coisas me surpreenderam, né? Tipo você ganhar um Iorra aqui. Pô, eu não votei nele o melhor em campo, tá? Mas eu acho que ele jogou bem de volante, cara. E foi surpreendente isso. E o Atlético ali, mesmo sem volante, conseguir competir, como foi no jogo contra o Ceará, foi muito importante. Então, é agora, né? O foco necessário para disputar aí os últimos 14 jogos da temporada. E o elenco do Atlético, na minha opinião, é bom e pode ficar muito melhor ainda. Como é que você está enxergando esse Atlético Internacional domingo no Mineirão? Olha, eu estou esperando um jogo muito difícil, né? Afinal de contas, o Inter vem aí já sem jogos sem vencer. Isso já faz com que o jogador que for entrar e o Inter deverá vir completamente desfigurado para enfrentar o Galo, jogar com mais vontade. Então, passa a ser um jogo muito perigoso e com outro aspecto, né? Agora, o Atlético, sabendo que o São Paulo é o líder, vai entrar em campo depois do jogo do São Paulo, que será contra o Esporte, às quatro horas da tarde, no Morumbi. Mas, mesmo assim, eu estou esperançoso e acho que tem tudo para o Galo conquistar uma grande vitória neste Clássico Nacional. Jogadores importantes estão voltando. Infelizmente, alguns jogadores importantes não estarão em campo, né? Entre eles, o Savarino e o Júnior Alonso, que vão cumprir suspensão. Mas o Guilherme Arana volta. O Atlético volta a ter, pelo menos, o Guga ali na lateral direita. O ruim com ele é muito pior sem ele, como foi. E nada contra o garoto Talisson, que entrou na lateral. Você volta a ter um time com dois volantes, ou não, né? Vai depender muito do que estiver pensando o Sampaoli. Então, é um Atlético muito encorpado e que o torcedor espera ver com espírito de luta e de quem está querendo lutar pelo título brasileiro até o fim. No domingo, para o pessoal já anotar na agenda aí. Domingo, após o jogo, tem live às oito e meia da noite. Live após o jogo do Atlético Internacional. Segunda-feira, também dei live aqui às sete horas da noite com o presidente Sérgio Sete Câmara. Então, domingo e segunda, já coloque aí, marque na sua agenda. Tchau.